Henrique Cedes, inconfundível É chicana A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E eu amo bem viver Tem a ver com o mar Com lua solar É o amor que me senteia Vou sair de mim Leve como ar E agradar minha sereia Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, vou, vou Vou, vou, vou Tudo sabe com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo bem viver Pachaguinho Mais paixão especial Felipe Azevedo Vou me preparar Um banho de mar Estela Mares Pronto, cacetoto Alô, Salvador Quero encontrar paz Entre nós só sexo e Deus Se ela me chamar Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, vou, vou Vou, vou, vou Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Com a chicana Quem eu amo bem viver A noite vai ter lua cheia E o dia tá lindo Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo bem viver Aí, papá Só quero lembrar É fém do sol Aí, papá De hoje só quero lembrar A luz da luna Vem de sol Tiago Chicana Henrique C10 Inconfundível Verei tanto nessa vida De encontrar De encontrar Um grande amor Sonhei tanto Com esse momento E finalmente Ele chegou Você me fez pensar Você me fez sonhar Me fez acreditar no amor Agora eu vou voar Com você quero estar Onde você for eu vou Eu vou Vou Amar Você Bebê Eu te quero tanto Vou Amar Você Bebê Você Com o meu Vou Amar Você Bebê Eu te quero tanto Vou Amar Amar Por toda Minha vida Eu sempre quis Amar Ó, tá bom Eu sou feliz agora Eu sou feliz agora Meu amor Chegou Você me fez pensar Você me fez sonhar Fez acreditar no amor Agora eu vou voar Com você quero estar Onde você for eu vou Eu vou Vou Amar Você Vou Amar Já que o bumbo parou Bota baixinho Bota baixinho Até o bumbo voltar Vamos assim na manhota Valeu Aproveitar pra apresentar Felipe Azevedo no sax Vai, vai 放心 Pra tonight Vezô Vai, vai Vezô 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 Paraná Por toda a minha vida Eu sempre quis amar Eu sou feliz agora Meu amor chegou Você me fez pensar, você me fez sonhar Me fez acreditar no amor Agora eu vou voar, como você quer estar E onde você for, eu vou, eu vou Vou amar você Segura em minha mão, vem comigo Te darei o céu, o paraíso Você é meu sonho porque eu não quero acordar E ao teu lado eu quero sempre estar Você é minha vida, é o que eu sonhei Meu coração a você entreguei Hoje eu sou feliz por te encontrar Eu sou feliz e sei que vou amar Vou amar João da Brastemp, tamo junto, irmão Amargosa na área, ligados Vou amar, seu Léo, fita a essência Beijo, irmão, te amo Vou amar Quero lá no chão, Zé, no céu, no chão Segura em minha mão, vem comigo Te darei o céu, o paraíso Você é meu sonho bom que eu não quero acordar E ao teu lado eu quero sempre estar Você é minha vida, é o que eu sonhei Meu coração a você entreguei Hoje eu sou feliz por te encontrar Eu sou feliz e sei que vou amar Vou amar Gostei, viu? Vazinho e aloha Lobo e céu, alofantes Raiz, casais e Anderson Lima Vou amar, amar Olha a levada da chicana aí Valorra e Barbosa Toda chapada de amantina Itatim O swing é da Bahia, Zé, Tina Matéria, vem, vem, vem Tô com a saudade da zorra Dessa levadinha atrás do trio elétrico Ficou uma pegada, é, Luau, alofante, chicana Pensei nessa canção assim, que eu adoro E o cantor Pablo, estive com ele lá em Guarajuba Quero mandar um beijo também pra Jorge da Equipe K Aniversariando hoje Jorge, saúde, irmão Muitos anos de vida E Pablo adoro essa canção Dedicar o Pablo aí Vambora, voz romântica Ela passou do meu lado Oi amor, eu te falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção O sol brilhava de tanta emoção E um rosto lindo como um verão Meu beijo aconteceu Grupo Cantores Loucos Nos encontramos à noite Nos encontramos à noite Passeamos por aí Em um lugar escondido Outro beijo Outro beijo Hoje a noite no ar Hoje a noite não tem luar Hoje a noite não tem luar Não, não, não Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor? O que eu quero é beber Chá É chigana Diga aí A noite vem vindo Estrelas brilhando Estrelas brilhando em nós Venda de vacuado Tá vindo aí Te vejo sorrindo Ronaldo, meu craque Eu sou a tua voz Me perguntando Se eu te encontro assim Digo que sim Vai, Felipe Felipe Azevedo No meio da festa Tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Vem a porra pra mim Vem a Dizendo que só me vê Parece um sonho Eu vejo em teu olhar Tanta paixão Eu tenho medo de acordar Quem sabe aí Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Teu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Vai, Felipe Agora vai Alô, Jonas Patrick Piscinas Cadê o baixinho Baixinho, vem As luzes se apagam Por favor, apague a luz A festa acabou Drive, Vitor Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa, vai Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Eu quero baixinho Provação em casa Cantar Só vocês Só vocês Esta noite, vai E esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez E o silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo De novo, de novo E esta noite, vai E esta noite eu sou O homem mais feliz BRB Já fez Deu silêncio Oh, Brasil Pra você mais uma vez Vai, Felipe Henrique C10 Inconfundível O nosso destino Vamos olhar pra trás Esperar na paz Que me traz Ausência do teu olhar Traz nas asas De um novo dia Me ensina A caminhar Mesmo eu Sendo menino Aprendi Oh, meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o teu amor João de Baal Eu te entendo agora Por favor Ensina como guardar Meu amor Chicana Meu amor Vambora O meu desafio É andar sozinho E esperar No tempo O nosso destino Vai dar um olhar pra trás E esperar na paz Que te traz Consciência do teu olhar Traz nas asas De um novo dia Me ensina Na caminhar Alô, Ricardo Boteco do Rico Oh, meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o teu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor Me ensine Como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Olha o reggae Olha o reggae O reggae tá bom Então deixa Se tá bom Então deixa E o doido pra dançar Mas a guitarra Dando o estalar Anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita Da joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Alô, Clarinha Meu amor Minha sobrinha Fez aniversário Essa semana Te amo Vem, ó, meu bem Não chore não Eu vou cantar Alô, Kike Vem, ó Alô, Loi Alô, El Alô, Jô Eu disse Vem, ó Meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Vem, ó Meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você O manjo do céu Que me escolheu Serei o seu dono O quartinho da... O pôr do sol tá ali É pra eu amar É pra eu amar A guitarra diziam lá Gota cristalina Muito bem Dentro da inocência Então vem Vem, ó Meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Vem, ó Meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Canta aí Vai, vai, vai E vem, ó Meu bem Vem, ó Meu bem Não chore não Eu vou cantar Valeu Senhoras e senhores Henrique Cedes Inconfundível Ai, Chicana Adoro Adoro Toma um deguste Alogenese Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes Que invento Nem aquilo a que me prego Já me traz contentamento E pode ser até amanhã E pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mais nada Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Me faz sentir alegria É pau É pau É o fim do caminho É o resto de um toco É um toco sozinho São as águas de março Fechando o verão Promessa de vida Nosso coração Nosso coração Nosso coração Pode bater palma aí Obrigado Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Vamos junto Sabe Alô Dion Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil Diego Jansen E se tá sem receber Só você Vamos, Azinho Só você que me ilumina E o pequeno talismã Alô Jaldo sem retorno Como é doce essa rotina Galchão De te amar toda manhã Podem cantar Fica à vontade Vai E nos momentos mais difíceis Você é o quê? E você é o meu divã Olha o psicólogo aí É E o nosso amor Não tem segredo O garçom também é um bom psicólogo Sabe tudo de nós dois E joga fora O nosso medo Os bastidores podem cantar com a gente Vai Vai Diz pra ela Diz Aparecer Vou vai Saudade Ver se droga A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver E a minha solidão Por ela Vou emendar mais uma Pra você vir E o tempo vai E o tempo vem Canta aí antes Vem Vem pra cá Vem Vem Ordinária Senta aqui Vai E não voltou Pra me fazer E nem ligou Cadê você loirão? Cadê o loirão? Tá aqui Tá aqui Que nunca mais apareceu aqui Meu produtor Prove de si O carozene Filho E não voltou Pra me fazer sorrir Tomando vulcano, né? Então cadê Você? Eu tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Pobre Eu tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter E pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera, vai Um peixe, um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limito Aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Raimundo Fag Valter é vivo Passar a noite em claro João Goulart Tá curtindo, Valter é vivo Um peixe Rivelino da carne No palito Churrasquinho bom Rivelino Valeu, Riva De amor Sacia Salou Vamos pra segunda parte Dentro de ti Uma noite Para o Ninos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Essa música é uma cena de amor Cês sabem Nossa, me sentindo Na casa de Titio Mamói Tio Tetel Você me pede na carta Que eu desapareça Pode maltratar Oitocentas chimaladas Nunca mais se procure E pra sempre Adorava encontrar Nosso parceiro saudoso Fuleiro Olha só isso Oh, Fuleiro Deus te abençoe Deus te abençoe, irmão Teu pedido Anderson Fuleiro Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Eu choro todos os dias Galera do Vitória Um abraço Lendo a carta E sentindo Ah, o perfume Que perfume francês Mas que fazer Com essa dor Que me invade Eu mato esse amor Ou me mato O ciúme Oh, my God Tu toca-fita do meu carro Lembrei Uma canção me faz lembrar você Alô, Tia Lai Qualquer coisa Mais um cigarro Tá em ativo, não é nativo? Até que horas? Até às 23 Meu Deus Tem delivery? Tá, Brasil Você Tanta falta me faz Pra quem não é de feira Tia Lai é Fornece quentinhas Quentinhas As melhores Muito mais Vêículos novos e seminovos E a quem é de feira sabe Ai, ai Eu te amo Eu te amo